Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, e principalmente Blogueirinha. Como estamos? Bom, eu não queria estar aqui, sem maquiagem, pra falar de um assunto que mexe muito comigo, ameaçando o meu trabalho aqui na internet, e só apareceu um lado dessa história até então. Mas eu vim aqui dar a minha versão dos fatos. Quem me conhece sabe, eu não sou de caçar briga na internet, mas também eu não vou aguentar calado. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Tem gente por aí que só quer o mal das outras pessoas, e a Blogueirinha, que o nome real dela é Shanaína Horta, se revelou como uma dessas pessoas, que só querem prejudicar, que só querem enfraquecer o trabalho de outra pessoa. Eu. Eu recentemente fiz uma live aqui no canal, e me perguntaram sobre, ah, e os possíveis vídeos que sairiam na semana seguinte, pois bem. Eu rapidamente falei sobre isso, mas sabe quando a emoção transborda? E não é uma emoção positiva, é uma emoção negativa. Eu não quero falar sobre o negócio da Blogueirinha, porque eu fiquei muito mal, porque a gente começou uma amizade muito boa, e... ela agora faz uns vídeos falando mal de mim. Mas é porque é foda, sabe? Você faz um nome assim na internet, e você tá começando, a pessoa que já tá lá grandona te humilha. Eu acho isso muito pesado, gente. Não quero falar sobre isso. Não quero. Acho que eu vou até terminar a live. Não tô bem. Eu precisava de um abraço nesse momento. A situação é tão séria do que eu vou tratar aqui hoje, que inclusive a minha estrela tá apagada. O meu brilho de um cristal foi apagado por causa de Blogueirinha. E pra reacender a minha luz, eu preciso falar tudo o que eu sei. Isso é uma carta aberta, mas também é um desabafo. Eu vou dar uma linha do tempo geral, dos acontecimentos, porque a Blogueirinha tinha me seguido no Instagram. Ela disse que adorava o meu conteúdo, mas que gostava da Kendall Jenner. Não sei porque eu usei aspas. E eu pensei, ah, tudo bem, sem problema, né? Ninguém é perfeito. Nascia uma amizade. Isso aconteceu em novembro de 2022. Em janeiro de 2023, os queridos Edu e Fido, de depressão, falaram, ah, amigo, vem pra final do Corrida. E eu fui. E quem estava lá? Blogueirinha. E aí aconteceu o nosso primeiro encontro pessoalmente. Até porque eu tinha me mudado pra São Paulo há pouco tempo, ela tinha voltado a morar no Brasil, poxa. E, sinceramente, eu confesso que eu me surpreendi com a reação da Blogueirinha quando ela me viu e tá aqui gravado, ó, provas. que briga. Renata. Ai, tudo bem? Adoro você, viu? Tem gente que eu gosto mesmo, que eu gosto de graça, tá, fofoca? Eu que tava da plateia quando a Blogueirinha chegou, já, né, cheguei cedo, diferente dela, ela afrontou todas as pessoas que estavam ali, ela criticou, ela expôs essas pessoas que nem tiveram tempo de reação, ela já chegou com a câmera na cara das pessoas. Mal sabia eu que eu seria uma dessas pessoas, né? Eu até tentei gravar um vlog, mas eu esqueci de eu perder o botão de gravar. E aí, a gente falou sobre desfilar, né? Tava um clima super amistoso, super bacana. Gente, estava aqui conversando com o Breno, tá? Eu assisto todos, mas o que eu mais assisto que eu falo não sempre pra assistir é de você julgando o povo desfilando no Usa Pão do Fashion Week. Alô, me dá um desfile seu pra julgar. Eu vou ter que passar um desfile meu. Gente, minha voz é muito fraca, né? Meu Deus, meu sonho é dar de microfone o tempo inteiro. Enfim. Esse ano provavelmente vai ter desfile pro Brasil. Aí eu passo o meu discurso pra você ver como é desfilar, né, gente? Chega de influencer desfilando. Vamos ver se eu falo isso. Pode dizer que você não é influencer, né? Não, não. Só artista. Tá vendo? O tempo inteiro eu estava não, blogueirinha. Poxa, você é mais do que isso, mais do que isso. Errei, né? Tinha um momento que eu estava até conversando com a Foquinha e a blogueirinha tem inveja da Foquinha. porque a Foquinha é uma pessoa de luz. É uma pessoa incrível. Inclusive, beijo Foquinha. Desculpa estar te incluindo aqui nessa bagunça, mas eu estava conversando com a Foquinha. A blogueirinha não sabe dividir a atenção e ela veio e começou a me cutucar. O que, Foquinha? Ninguém te chamou, Foquinha. É, Flogueirinha. Eu chamei. E não te elogio, mas não, tá? Canal ruim e nunca mais fala mal da Kendall, hein? Não fala mais mal da Kendall. Ela paga a minha janta que é meio do hotel. Não menti. Depois, no momento da festa, a gente ficou conversando um tempão, né? Fora das câmeras, foi um tratamento completamente diferente. Mas ela também não se aguenta, né? Ligou a câmera, resolveu afrontar a Nathalie Nery que estava de boa. Veja com seus próprios olhos. Gente, a Nathalie tem a mesma bota que eu. Vou mostrar pra vocês. Olha só isso aqui. Olha a bota da Nathalie, gente. A Nathalie é transparente. Óbvio que eu não ia pegar transparente, né? Porque... Pô, meu Deus, amigo. Isso ia pegar isso transparente, sabe? Eu tentei apaziguar a situação. Eu acho que você tá no momento mais rock. Eu sou o quê? No momento mais rock. É, Nathalie, eu tô vendo a minha vibe rock, né? É, mas eu gostava transparente. Tu gostava da transparente? Então vai ficar com ela. Eu acho que a Nathalie ia te copiar, né? Não, em alguma coisa. Porque eu usei primeiro essa bota. E ela tenta muito. Exatamente, é. É que eu tenho essa coisa mais, é, fashionista, né? Você usa pras pessoas usarem. A Rihanna é assim. E eu sempre levantando a bola dela. Até porque ela é desse tamanho, né? Alguém precisa dar um pouquinho de altura. Até então, tudo bem. Chegou o momento da blogueirinha conhecer a minha terra, Belo Horizonte. Eu tenho muito orgulho de ser mineiro, sabe? Falo até demais aqui nos vídeos, mas eu não abro a porteira da minha cidade pra qualquer pessoa. Eu senti que eu podia confiar na blogueirinha, eu estendi a minha mão, eu ofereci um pão de queijo, um café, coisa que mineiro quer muito de bom coração, né? A gente não pode achar que o nosso bom senso é o mesmo que o das outras pessoas, porque eu me enganei. esse vídeo não é só um expose da blogueirinha, mas é também um sinal pra você. Cuidado com as pessoas que você anda junto e elas drenam a sua energia. Na época, a blogueirinha tinha um projeto secreto, ela me abordou no Instagram, perguntou de onde eu era, eu falei que eu era de BH, ela falou que tava em BH, que tava gravando um programa novo, eu precisava de alguém pra entrevistar, e eu fui, de bom coração. Apesar de querer me humilhar com as pegadinhas, eu não cedi, inclusive, eu fui generoso. Apesar de tudo, ainda dei carona no meu falecido carro, Roberto Palio, quem tá aqui há mais tempo vai lembrar dele. Eu achei que esse vídeo ia ter tanto gatilho pra minha saúde mental. Depois eu venho com o laudo aqui, da minha psicóloga. Nossa, o Breno chamou a gente pra entrar no carro dele e tá dirigindo aqui. Você dirige bem? Vai levar a gente num restaurante chique? Claro, né? Pra comer com você. Você tem dinheiro? Não. Eu não vou pagar não, hein? Eu não vou pagar restaurante chique pra você, não. Ainda falei, vamos comer uma comidinha daqui. Não, de boa. Só a doça do carro. Gente, já chegamos aqui já. Olha, é Mercado da Boca aqui o lugar. A gente tava achando que, tipo, primeiro que é Boca, né? Boca Rosa. Já não tinha curtido muito, né? Esse modinho tá errado, tá? Isso aqui é a Praça da Savassi. E a gente tava em outro lugar. E a carne é o quê? Que carne? É berinjela. Ai, berinjela. Berinjela. Berinjela de Minas, né? É, sim. Claro. Eu tinha curtido. Eu não sei se você percebeu, mas também havia ali uma mentira. Porque, né? A blogueirinha não é vegana. Ela pode até tentar fazer dinheiro em cima disso, mas é que você ouve a verdade. Sempre a verdade. Somente a verdade. Nada além da verdade. E na estreia do Corrida 5, a gente se viu também. Ela, na época, me revelou que era um segredo de que ela ia desfilar no São Paulo Fashion Week. Ela disse que não era pra eu contar e, de novo, eu guardei segredo. Falei, nossa, blogs, caramba, parabéns. Vai ser, assim, o melhor catwalk do mundo. Mas não quer dizer que eu não vou deixar de analisar. E eu analisei. Eu só queria prestar um esclarecimento aqui porque eu tava aprendendo a me maquiar na época, tá? Não julgue o meu olho. Hoje em dia eu melhorei, mas eu tô até sem maquiagem nesse vídeo pra mostrar quem eu sou de verdade. A Blogs podia ter cruzado mais a passada. Detalhe que eu em nenhum momento falei da pessoa blogueirinha, mas do catwalk da blogueirinha. Eu gostei, tá? Elogiei. Tava um catwalk seguro, serviu carão. Eu só acho que podia ter brincado mais com o quadril, né? Assim, eu sei que a roupa é larga, etc e tal. Deram uma bolsa pra Blogs, gente. Desumano. Quando a gente tá começando a fazer um catwalk, a bolsa, a gente evita. Porque olha só, o braço da Blogs tá duro. Ela tá segurando a bolsa como se fosse a última esperança de vida dela. A bolsa é linda, meio look, mas assim, Blogs, eu acho que faltou mais desenvoltura, entendeu? Se soltar um pouco. Tava nervosa por quê? Só porque eu falei que eu ia analisar? Eu não sou esse carrasco, não. A minha nota pro catwalk da Blogs, eu gostei muito. Dois de dez. O segundo catwalk já tava num look mais despojado, sabe? Vamos ver se a Blogs se soltou. Mão no bolso? Aqui ela já cruzou mais o pezinho. Mas esse pé tá duro, né? Olha, o pé nem dobra direito o Blogs. Gente, a blogueira é desse tamanho. Reitero, ela precisava de um salto. se é que ela sabe andar de salto, né? A resposta da blogueirinha foi a seguinte, se tá duro, reclama. Se tá quicando, também reclama. Se tá rindo, reclama. Se tá sério, também reclama. Isso porque você nem é modelo. Oi? Eu fiz campanhas fora do Brasil. Já eu sou. Kendall e eu fazemos um catwalk atual. Rui, né? Você precisa se atualizar, porque isso, porque isso é porque é isso que indústria, nossa, não sabe nem escrever. Porque é isso que a indústria da moda pede. Esquece essa tal de Camila, a Queiroz, tá? A Queiroz! A mãe deste canal. Porque o que ela faz é antigo. Nossa, ser bom é antigo? Poxa, a blogueira realmente então você é bem atual, né? Porque você é ruim demais. Assim como a sua visão sobre moda. Minha filha! Olha todos os vídeos de moda desse canal ou opiniões muito bem embasadas, coisa que você não tem. Você é baixa! 1,50m. Aqui, 1,83m. E as pessoas falaram que a blogueirinha é só um personagem, que algumas pessoas entram na brincadeira. Eu dei a entender que eu entrei na brincadeira, mas isso é quem ela é. A blogueirinha é uma nepo baby. O pai dela é o Rafa Dias. Ela é viciada em acumular poder e usar desse poder para diminuir as outras pessoas. É um ser humano horrível. Horrível. Não achem que isso é zoação. Porque não é. E aí, depois do São Paulo Fashion Week, que eu dei a minha opinião sincera, porque é isso, gente. Eu posso gostar das pessoas, mas na hora que eu tiver que falar, eu não vou fazer rodeios. Eu vou fazer o meu trabalho. É uma opinião bem embasada, um crítico, um formador de opinião. Entende a diferença? E aí, eu sinto que depois disso a blogueirinha quis me sabotar. E o que mexeu muito com a minha cabeça foi por que eu estou sendo perseguido se o que eu estou falando é a verdade? a mais pura e simplesmente verdade. V-E-R-D-A-D-E. Sete letras. Verdade. Outra palavra que também tem sete letras, justiça. É isso que eu quero aqui. Xanaína também tem sete letras. No dia 10 de dezembro eu recebi uma mensagem no meu Instagram perguntando se eu tinha recebido o convite do leilão. E eu, ai, não, agora eu quero, né? Até então eu estava tratando as coisas amigavelmente. Pedi o meu nome completo, pensei, espero que não tire uma moto no meu nome. E ela disse, é um evento de moda, tá? Não vai com qualquer coisa não. Na verdade, o dress code é gala. E o gás? Isso. Era meio dia de um domingo. Onde que eu ia achar uma roupa de gala num domingo? E eu achei. Obrigado, Rodrigo e Pathy do Circus. Meus amigos me ajudaram. E eu fui belíssimo. Mas não adiantou de nada. Por quê? Porque eu não apareci. Eu fui boicotado da live. A blogueirinha pediu pra produção não me filmar porque ela saber que eu estava belíssimo. Ela não é inocente. Sendo que a live era dela. Eu não tava tirando a atenção de ninguém. Isso aqui é meu. Ó, com as lapidações da doutora Georgia. Mas isso aqui é meu. Eu, inclusive, dei um lance para a bota que seria de presente pra Leila. Essa que edita o vídeo que você está assistindo. Bom, gente, foi uma bagunça. Os leilões não estavam com os lances sendo contabilizados. E, infelizmente, eu não consegui concretizar o meu lance. Se eu levo a bota vermelha pra Chai. Ó, a bota vermelha tá aqui. Fiz piadinha. A bota vermelha tá 800. Tô fazendo as contas. Eu cheguei pobrinho, né? Não vou mentir. São Paulo, é caro, né? Acabei de mudar. Ai, será? Dole e três. Mostra o garçom, mostra os garçons rapidinho. E ela me cortando. Não sei se você percebeu. Ela estava me cortando. Uma mulher branca, cis, nepo baby, tirando a voz de um LGBT mineiro, traumatizado com Belo Horizonte que achou que São Paulo ia ser diferente. E a blogueirinha querendo me humilhar. Amiga, ele não vai dar lance nenhum, ele só quer aparecer na live. Não mentiu, Eduardo! Não mentiu! Não, não, não. Eu tô pensando... Ah, amigo, então você tem que... Eu tô entre a tamanca e a bota. Entendi. É... A tamanca da foquinha, é difícil. É, só que eu não calço 38, a Chai pelo menos calça 34. Combinaria com a Chai. E, Breno, como é que tá sendo morar aqui em São Paulo? E ela me corta de novo. Hora, como que tá sendo? Assim, eu chego atrasado pra tudo. Um pouquinho de água pra chai. E nesse dia, eu cheguei atrasado, porque foi tudo em cima da hora, eu precisava estar belíssimo, fiz a minha maquiagem nos circos, e em nenhum momento, perceba você, a câmera estava me filmando. E como que tá sendo morar aqui em São Paulo, Breno? Amiga, muito bom, né, estar presente em eventos como esse, acho que é de grande valia pra minha carreira. Sim, né, porque você morava onde mesmo? Você viu a mami rindo, a Marcela? Beijo, amiga. Belo Horizonte, Polônia, Suécia. Belo Horizonte não tinha milões assim, né? Não, não, jamais. É. Uma pessoa da sua estirpe, né? Estirpe, né? Exatamente. A blogueira não sabe nem português, né, você percebeu. Vai dar lance ou não vai dar lance? 850. Pá! A fatura do cartão ia fechar. Perceba a confiança, 850. Olha a eloquência, 850. Numa bota da GK, bicha. GK, pode ficar aqui do meu lado. Aí, quando apareceu o dinheiro, eu apareci no vídeo. Caramba, né? O glow dessa pele. Eu ainda não tinha uns preenchimentos assim, mas o glow, né? Repare na minha roupa. A minha roupa, um look da carreira em menos de um dia pra não só ver se ia ficar bom, eu apareci com essa produção em menos de um dia. Quem tem, tem. Quem não tem, humilha os outros, né? Tenta humilhar. É só você querer. É só você querer levar de casa, gente. Vocês já sabem como fazer. Quando o dinheiro entrou na jogada, porque o meu lance foi desconsiderado. Pra Leila, eu saí de mentiroso. De novo, a blogueirinha não quer só me humilhar na frente das pessoas, mas com os meus amigos. E, como se não fosse o suficiente, ela ainda leva essa discussão para o canal dela. eu tava na minha, gente. Eu nunca fiz nada contra a blogueirinha. Nada. Gente, a Kylie é super criticada pelo Breno Maldonado. Meu Deus! Ela confundiu as Kardashians. Isso ninguém faz. Ninguém. Como? Que todo mundo não consegue diferenciar cinco mulheres botocadas. Todas da mesma família, fazendo a mesma coisa. E as pessoas não conseguem diferenciar. Todas começam com o K. Que absurdo! Ela não tem esse direito! Ele não gosta da Kylie. Isso pra mim é amor incubado, tá, gente? Amor incubado, blogueirinha, é o que você tem por mim! É porque a Kylie era meio nada demais. Não é a Kylie, é a Sem Sal! Mas ele tem que entender o quê? Eu tenho que entender o quê, blogueirinha? Você que tem que entender! Chega de calúnia! Eu faço meu trabalho com honestidade e integridade! Se eu falei mal de um ou outro é porque eu precisava pagar o aluguel! Ainda preciso! Mas eu também falo bem. Eu trago críticas embasadas. Blogueiras hoje, o que as modelos são hoje, são nada demais! É assim, por isso que me deixou E você não é nada demais! Você é nada demais! muito com a Kendall, entendeu, gente? Aí você corrigiu o seu erro, né? Você e a Kendall... O que tá na moda agora, hoje, é isso, sabe? É a tendência, tanto que a Kyler hoje é nada demais, perto da Kendall. A Kim Kardashian não é ninguém perto da Kendall, né? Eu exijo respeito. Eu trouxe todas as provas, agora você decide. Vamos levantar a hashtag blogueirizoverparty. Agora é pessoal, blogueiriz. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.